Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos à pequena oficina de dramaturgia. Essa aqui é a parte 2 da aula 2 sobre Storyline. Como a gente convenceu na aula anterior, no vídeo anterior, essa é uma aula mais recheada, que tem muito mais conteúdo, por isso a necessidade de dividir ela em duas partes. Caso você tenha perdido a primeira parte, você pode ver o vídeo anterior no www.marceloroteiros.com, se não, também vai ter aqui na descrição do vídeo um link para que você não perca a primeira parte da aula, beleza? Então vamos nessa, seguindo adiante. Vamos agora para a estrutura, como é que a gente vai pensar esse texto da Storyline, o Sinopse Curta, e como é que a gente vai escrever ele. Uma coisa muito importante é estruturar a partir do incidente inicial, ou seja, do começo, e apresentar as principais partes de um drama. Que principais partes são essas? O início, meio e fim. Lembra que a gente está sempre falando aqui, tem que desenvolver o início, meio e fim. Aqui embaixo vocês vão ver que está com o ato 1, ato 2 e ato 3. O que é isso? O que é que é um ato, para começar? Um ato, ele é um conjunto de sequências, de cenas, que tem uma função ali a ser cumprida, né? Ele é um bloco narrativo, digamos assim, que você imagina o início e fim para ele. Uma história pode ter 300 atos, né? Depende de como você constrói seus blocos narrativos. Só que, por uma questão de interpretação, que o Sid Field fez, e fez um pouco erroneamente, de Aristóteles, a gente hoje em dia tem esse diálogo de que existem pelo menos 3 atos. O ato 1, que seria o começo, o ato 2 seria o desenvolvimento, e o ato 3 seria o final. Então, eu vou usar a palavra ato, porque essa é a palavra que você vai encontrar no mercado, você vai encontrar uma parte das pessoas falando. Mas, o que o Sid Field queria falar é que existe um primeiro momento da história, que é o começo, que você está sendo introduzido e conhecendo a história. E existe um segundo momento, que é o momento que você vai complicar as premissas e os conflitos apresentados no começo da história. E existe um terceiro momento, que é quando você vai resolvendo os problemas dessa história. Basicamente, é isso. São 3 momentos que as pessoas chamam de ato 1, ato 2, ato 3. Mas, especialmente, quem lê o Aristóteles, ou quem lê o Robert McKee, vai ver lá que ato é um bloco narrativo, e pode ser mais do que 3, tá bom? Mas, vamos partir dessa estrutura e dessa curva dramática que a gente está vendo aqui, uma curva dramática, porque ela é muito fácil de a gente compreender. Então, a gente tem o início da história e o ato 1, o primeiro momento, ele vai apresentar o incidente excitante, ou seja, qual é o problema, qual é a coisa que acontece que faz a gente ficar... Então, a gente achava que o personagem estava vivendo uma vida tranquila e, de repente, não tem um problema que ele precisa resolver. Então, a história tem que começar já vendendo aí o que é que está acontecendo, qual é o jogo, qual é a história, qual é a questão, para a gente ficar interessado. Depois disso, o ato 2, que é o mais longo, que é o desenvolvimento, vai estar sempre complicando, por isso que a gente chama de complicação, essas questões lá do incidente excitante. Então, se o personagem... Vou dar exemplos aqui mais para frente. O personagem tem uma busca, essa busca vai ser testada uma, duas, três vezes, o personagem vai quase conseguir te objeitar e vai falhar, tá, para complicar. E aí, por isso que a curva dramática vai subindo, porque quanto mais tem falha, quanto mais coisas vão acontecendo, mais interessante a história vai ficando e mais a gente quer saber o final dela, certo? Depois da complicação, num ponto, num determinado ponto da complicação, no ato 2, a gente chega no que a gente chama de crise dramática. A crise dramática é quando a gente acha que o personagem já era, ele perdeu totalmente, sabe? Tipo, ele falhou, sei lá, se é uma história de um personagem... Comédia romântica tem muito isso. É aquela coisa de um personagem aposta com os amigos, que ele vai conquistar uma outra personagem. E aí ele está quase conquistando, está tudo quase bem resolvido, e a personagem descobre. Quer dizer que você só veio até a mim, porque foi uma aposta que você se envolveu. E aí entra a crise total, porque parece que agora acabou. A história não tem mapa onde ir. O protagonista se vê sem maneiras de ser bem sucedido na sua busca, certo? Então a crise dramática é isso. E a crise dramática depois vai chegar no clímax, que é o ponto mais alto do drama, que é quando o personagem tem mais uma chance de resolver seu problema, mas é a chance se ele não resolver ele agora nunca mais. Se a gente pegar esse exemplo da comédia romântica, é quando o personagem depois vai atrás da outra personagem, que embarcou no avião e vai sumir para sempre, ele para o avião, aquelas coisas bem sonhadoras, mas o clímax está aí, sabe? Ou ele para esse avião e conquista o amor da sua vida, ou nunca mais. E aí entre cada um desses atos, o que marca essa unha desses atos é o que a gente chama de um ponto de virada, é um acontecimento muito forte que leva ao outro ato. Então no ato 1 seria o incidente citante, que a gente vê uma grama de coisa acontecendo, a gente muda as forças dramáticas, a gente entende sobre o que é o conflito e vai para o ato 2. E no ato 2, o que vai gerar esse ponto de virada fortíssimo é exatamente esse momento de crise para o clímax, que é quando você começa a perceber que existe um jeito de resolver, você quer acompanhar. Mas o clímax em si, ele está ali no iniciozinho do ato 3, ele é como se fosse a fronteira entre o ato 2 e o ato 3, depois do ato 3 a gente vê só a resolução, o drama vai diminuindo, porque a gente está vendo o epílogo, as consequências do que aconteceu e a resolução do problema, e muitas vezes o problema pode ser negativo também se o final for triste. Então, a gente tem que conseguir na storyline dar conta disso. Aqui eu deixei para vocês um pouco o glossário de tudo que eu falei agora, o que é a complicação, o que é o incidente citante, o que é essa estrutura de 3 atos, de 3 momentos que a gente está falando e também o que é o ponto de virada. Vocês podem pausar e depois ler aqui, isso fica para o momento posterior, tá bom? Aqui é a segunda parte do glossário. Bom, indo em frente. Voltando àquele exemplo, eu já trabalhei isso lá antes, aqui nesse exemplo do documento Paratus tudo está muito bem resolvido, porque a gente vê o personagem com o incidente citante, que é a morte do pai, na verdade o grande incidente citante mesmo é quando ele descobre que tem uma conspiração secreta do tio, que também serve já para complicar esse conflito dele, enfim, estar ali vivendo em um lugar que o pai dele morreu, e a gente vai vendo o conflito vai crescendo, porque ele entra em crise existencial, até a gente chegar no ponto do clímax, que é quando ele morre lá no final, no ato 3. A crise é quando ele começa a matar as pessoas loucamente e a gente vê que ele não vai ter mais para morrer, entendeu? Ele não só cumpriu a vingança, é como ele assinou o próprio atestado de morte dele, porque ele mata praticamente todo o elenco principal, então ele fez um crime tão grandioso que só resta aí da tragédia. Um segundo exemplo, que é do The Last of Us, vou pedir que vocês leiam, pausem, leiam, depois a gente discute. E, bom, na nossa discussão, essa aqui é uma storyline também bastante completa, porque ela mostra esse ponto inicial do personagem, ele é um personagem que perdeu a filha dele durante um ataque de zumbis, esse é o incidente citante da história do personagem, e ele é contratado para proteger uma jovem, quer dizer, esse é o objetivo que ele vai ter que cumprir, mas o conflito dele é interno, tá? A principal questão dele é interno, ele é um cara que está amargurado, ele está acabado, ele precisa preencher esse espaço, esse vazio sentimental, desde a perda da filha. E é isso que ele vai conseguir ao longo da história do The Last of Us. Quando chega no final, ele é colocado nessa encruzilhada, você vai salvar a humanidade, você vai salvar a vida dessa garota, e ele resolve escolher salvar a vida da garota. Então, esse aqui, inclusive, é um game que ele não tem uma história muito interativa, né? O interativo é o jogo, jogar, mas a história dele é fixa. Então, essa história lá, a gente se casa definitivamente com a história do jogo, e consegue apresentar muito bem esses três momentos que a história precisa seguir. Detalhe aqui é que a crise dramática desse jogo, para que o jogo vai saber, é nesse momento que ele sabe que a menina tem que morrer para salvar a humanidade. E o clímax é exatamente quando ele salva ela e ela pergunta para ele, porque ela não viu, ela não sabe que ele matou esse povo todo. e fala, e aí, resolveu o problema da humanidade, está tudo bem, e ele dá uma desculpa qualquer para não dizer para ela que ele fez isso, que ele matou as pessoas, tá? Bom, vamos em frente. Aqui, agora, vamos mostrar para vocês algumas metodologias de como construir a storyline, tá? Primeira coisa, né, que ainda não foi tão pontuada aqui na oficina, mas a storyline, geralmente, ela vai até uma página, tá? É de cinco a dez linhas e até uma página. Então, aqui, o João Nunes, que é um motorista português, que eu vou deixar o link no final também, desse texto dele, ele tem dicas muito boas, ele dá uma ideia, ele dá uma metodologia de como estruturar em quatro parágrafos, pensando em uma página, né? É o que ele fala, e pensando naqueles três momentos que eu apresento para vocês, o que ele vai sugerir é o seguinte, o primeiro parágrafo tem o primeiro momento, o segundo e terceiro parágrafo tem o momento dois, desenvolvimento, e o quarto parágrafo vai ter o final da história. É o que ele fala. Parágrafo um, meia dúzia de linhas acerca da situação inicial do protagonista, exposição do existente citante ou catalisador, né? Então, é a mesma coisa do existente citante, narrar o conflito dramático e o primeiro ponto de virada. Exatamente o que eu falei para vocês. A gente vai ver o mundo comum do personagem, a história se iniciando, acontece alguma coisa, mudança. No parágrafo dois, a gente já vai introduzir os principais enredos secundários e resumirmos os eventos e obstáculos que conduzem ao ponto do meio da história, né? Porque como o ato dois, o momento dois, é como se ele fosse, na verdade, algumas pessoas falam como se fossem dois atos, porque ele tem o dobro do tamanho, geralmente, do primeiro momento e do último. Já onde acontece uma parte das coisas, o personagem tenta resolver o problema, fala, enfim. É o momento de dar alguma presença a um antagonista ou outras forças de conflito, tá? A gente já viu a questão imposta do personagem lá no começo e aqui agora a gente tem personagens secundários. A gente tem histórias secundárias que podem se casar com a principal. A gente vê um pouco o lado também do antagonista, tá? Tudo isso aqui é legal de se desenvolvendo. É como se esse segundo parágrafo fosse também um desenvolvimento do terceiro parágrafo que é quando a gente vê os testes mais acirrados do personagem em busca dos seus objetivos, né? A gente vai ter a crise e o início do clímax. Terceiro. Deve destacar sucessivas dificuldades que nosso protagonista enfrenta. Ele já enfrentava lá no início do segundo parágrafo. No segundo parágrafo já pode colocar testes do personagem. Mas aqui tem que ser as dificuldades mais extremas, tá? As dificuldades têm que estar sempre se escalando, crescendo para que a história... Porque se você coloca uma dificuldade gigante no começo da parte do desenvolvimento depois de dificuldades meiras ou fracas, a curva dramática vai caindo. E nosso objetivo é sempre jogar ela para cima para não ficar tedioso, tá? A gente... A curva dramática tem que estar subindo. Aí tem momentos de relaxamento, mas sobe mais. Relaxamento sobe mais. Certo? Então, normalmente, uma crise dramática vai marcar a transição com o terceiro lado. E o quarto último parágrafo a gente vai ver essa resumida para essa corrida, né? Para a conclusão da narrativa. Dando de vídeo destaque ao clímax. Esse é o momento que a gente deixa o clímax bem marcado. Que é aquele momento que o protagonista enfrenta o último e maior obstáculo e desenvolve a história e o seu final, as consequências desse final. Ótima metodologia porque a gente consegue pensar, vamos lá, quatro parágrafos a gente preenche uma página tranquilamente mostrando esses pontos, certo? Aqui eu vou mostrar um exemplo. Vou pedir que vocês leiam esse exemplo para a gente discutir com o exemplo da Escola de Sofia dentro desses quatro parágrafos. Aqui o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo. O terceiro parágrafo. O quarto último parágrafo. Bom, imagino que vocês já tenham pausado e lido. Vou só retornar. Vocês verem como isso aqui é incrível. A gente começa no primeiro parágrafo mostrando exatamente o protagonista, Stingo, que é um dos protagonistas da história, encontrando a outra protagonista que é a mais importante que é a Sofia e ele primeiro se vê, vê ela diante de um problema familiar, de um problema com o marido dela. Só que aí, como é que tem um ponto de virada? A gente descobre ela é abusada pelo marido e ao mesmo tempo tem um flashback que mostra que esse mesmo marido que hoje é o vilão da história para ela foi uma pessoa que deu guarida para ela no passado quando ela também estava muito mal. Ou seja, a gente já construiu um personagem que ela está vivendo uma sucessão de violências e problemas e a gente mostra esse flashback porque inicialmente a gente vê o personagem do Stingo chegando e conhecendo essa mulher que está ali com o marido e ele sabe que tem uma coisa estranha. Mas a gente descobre que tem uma coisa muito pior na relação dos dois e algo muito pior no passado dela. Então, esse primeiro momento traz isso para a gente e o ponto de virada é exatamente esse momento que a gente vê esse flashback. Num segundo momento é que a gente começa a complicar essa premissa dela. A gente já sabe que ela passou por vários problemas mas o Stingo começa a descobrir mais detalhes da vida dela e uma primeira complicação é saber que ela conta essa história do sofrimento dela em Auschwitz mas o pai dela foi simpatizante do nazismo. Então, será que ela realmente ele vai colocar ela contra a parede? Será que você realmente sofreu tudo isso? E aí ela fala a verdade de como é que aconteceu do embrólio que ela se envolveu e a gente vai vendo que ela viveu uma complicação ainda maior. É isso que vai apontando. Isso aqui por si só já é um material dramático muito intenso. Mas aí quando chega no terceiro parágrafo a gente vai descobrir que ainda houve coisas piores. Só que o terceiro parágrafo fosse o terceiro momento da história que seria a parte final desse momento do desenvolvimento o que complica o relacionamento dela com o Nathan que é o marido dela. E a gente se vê num momento de crise em que tanto a Sofia quanto o Stingo são ameaçados pelo Nathan de morte. Ele está com uma arma de fogo e pode disparar nos dois. Então eles estão ali se vendo sem saber o que fazer e vão para um hotel. E aqui no final a gente vê todo esse resumo de por que essa personagem está passando por um conflito interno tão pesado. Que é o elemento mais extremo do conflito dela que a gente sabe que ela teve que escolher entre os filhos dela qual deles iria morrer. Então isso aqui é o clima dessa história. O momento que ela revela é isso. É extremamente doloroso extremamente intenso. E depois disso a gente só vê a resolução da história que ela acaba se suicidando junto com o marido que é como se fosse as consequências dela ter feito essa escolha lá atrás mesmo ela não sendo a culpada digamos assim porque a culpada é o nazismo mas a gente vê a história construindo em cima dessa base de conflito esse final da história. Então percebam quatro parágrafos que deram conta plenamente em uma página da storyline dessa história. tem mais um exemplo que eu vou pedir para que vocês leiam para a gente discutir que é pensando e aí se for um game que tem vários finais como é que isso vai ser? Então podem pausar e ler. Bom, retornando como vocês podem ver na sinopse de Heavy Rain que é um game da Quantic Dream a gente coloca a questão principal que é esse personagem que está em busca de salvar o filho tudo gira mais em torno do personagem do Ethan e a gente tem esses personagens auxiliares que vão auxiliar que vão também estar investigando esse crime esse origami killer que é o serial killer que sequência as crianças e a gente nesse jogo a gente pode tanto terminar no final com os quatro personagens ou os quatro podem morrer entendeu? E um deles vai ser um assassino esse assassino até fixo então nesse caso a gente não precisa a gente só precisa mostrar uma possibilidade de desfecho a gente não precisa mostrar o final exato porque depende muito de qual vai ser o final depende muito das escolhas do jogador é claro que quem está desenvolvendo tem que depois escrever o que vai acontecer caso o Ethan morrer o que é que vai acontecer se sobreviver os quatro personagens o que é que vai acontecer se sobreviver o Ethan e o Norman Jaden só entendeu? é como se você estivesse ali você parou naquele ponto ali da storyline mas em algum momento você vai ter que escrever isso para você ter esse norte tá? mas a storyline seria assim aberto para múltiplos desenvolvimentos como é que seria agora se a gente pensar numa série porque quando a gente pensa nesse meio-fim é muito bom para uma obra que vai se fechar ali num único num único filme ou num único game mas se for uma série como é que a gente constrói? aqui para que vocês leiam normalmente pausem e leiam o exemplo de Steven Universe que é uma série que ela é ela é continuada ela tem início, meio e fim e um episódio vai levando a outra história e outras histórias e as histórias vão se acumulando como é que seria? então leiam por favor aqui o segundo slide terceiro slide aqui, perdão aqui a gente encerra a história como vocês puderam ver na leitura a autora essa storyline já é baseada no que a autora produziu ao longo de todas as temporadas a Rebecca Stilga que é criadora de Steven Universe ela fala muito em entrevistas que ela já tinha uma noção desde o começo de onde ela queria terminar a história então a gente pode isso aqui eu refiz a partir da série certo? então caso você já tenha desenhado na sua cabeça o que vai acontecer numa série temporada a temporada você pode ir pra esse caminho onde você diz na temporada 1 vai acontecer isso na temporada 2 vai acontecer isso na temporada 3 vai acontecer isso e aí perceba que nesse caso cada temporada lida com o mesmo que eu fiz da primeira temporada que é o Steven tentando descobrir seus poderes de onde ele vem e também lidando com essa guerra intergaláctica cada temporada vai colocar um novo desafio cada vez mais pesado pra esse conflito certo? então você pode trabalhar nesse sentido aqui a gente tem uma curva dramática se a gente for parar pra olhar temporada a temporada entre o personagem adquirindo seus poderes desenvolvendo eles descobrindo um pouco mais sobre as James que são inimigas deles descobrindo depois que tem uma guerra intergaláctica ainda que tem um planeta inteiro que pode se envolver nessa guerra descobrir quem ele é descobrir quem é a mãe dele que a mãe dele é uma das pessoas mais importantes do universo pra ir no final e resolver essa situação ao saber que ele carrega essa joia de uma das quatro criaturas mais poderosas do universo certo? então esse é um caminho mas eu entendo que é um caminho que é mais complicado porque você teria que ter uma base da história toda desenhada mas se você conseguir inverter isso em temporadas é bom porque pra quem vai se você estiver tentando vender esse projeto saber que legal você já tem uma ideia pra quatro temporadas que bom a gente sabe que dá pra render dá essa impressão e essa impressão é muito poderosa pra convencer quem pode financiar seu projeto o que acontece se essa série não tiver essa continuação a história não evolui digamos assim a história fica sempre no mesmo lugar aí seria o caso de uma série episódica aqui eu vou pedir que vocês pausem e leiam é da série Galera da Praia que é uma série que somos roteiristas e co-criadores e a gente está lidando com personagens que são do projeto Tamar são cinco tartaruguinhas e as histórias elas não evoluem digamos assim você pode assistir qualquer episódio separadamente é como se ela morasse esponja da vida sabe você pode ver qualquer episódio em qualquer momento então pause e leiam pra gente discutir aqui a segunda parte são só duas partes mesmo vocês puderam perceber o que a gente fez aqui a gente construiu conjuntos de episódios como as histórias não vão a gente não vai ter uma temporada que tem um arco dramático porque as histórias não continuam o que a gente poderia fazer é falar assim não, olha na nossa storyline da temporada como um todo nós temos esse grupo de personagens e eles vivem esse tipo de aventura a abordagem temática é esses tartaruguinhas tem que se unir é uma história sobre amizade sobre união pra ajudar alguém e aí a gente construiu dois conjuntos em algumas histórias eles vão ajudar uma pessoa do grupo então seria um conflito interno ao grupo e àquele personagem e em outras histórias eles vão ajudar pessoas externas ao grupo aí vira um conflito externo geralmente quando você tem que ajudar uma pessoa fora do grupo esse conflito envolve outras figuras do universo quando é mais interno fica mais ali dentro deles então é uma maneira que vocês podem fazer tá pensando em storyline de uma série episódica seja de games de quadrinhos o que for de você descrever os conjuntos de histórias que você vai ter pensa por exemplo nessas séries que são bem episódicas e tem 26 episódios por ano que são longas tem séries que tem episódios especiais tipo episódio de natal episódio de fim de ano episódio de sei lá qualquer feriado que seja isso também é um conjunto de episódios que você pode construir certo então essa é a minha dica se você tem vai fazer uma storyline completa de uma página de uma história que ela não vai lançar você faz conjunto de episódio e explica se possível qual é a história narrativa que vai estar presente em todas então toda história começa com uma brincadeira e depois dessa brincadeira a gente vê um problema para um personagem e aí esse problema depois os outros personagens chegam e resolvem juntos certo você começa a construir a gente vai ter três acontecimentos três complicações na parte do ato dois do momento dois você pode construir essa estrutura narrativa certo e explicar aqui dentro porque a gente vai entender o motor narrativa a gente vai entender como é que essas histórias são produzidas sabe são geradas infinitamente que seja porque é uma série que você está fazendo pensando quase que infinitamente certo vamos em frente aqui as dicas né ou a gente que se mantém vão se manter até o final no roteiro mais verbos menos adjetivos ou seja vai mais para a ação do que para a descrição cada palavra conta novamente é uma página então escolha bem ou seja ainda é necessário ser sucinto se a história for longa adeque sua vocabulária é todo o projeto agora pode usar nomes próprios porque a gente já está lidando com os personagens a gente já está lidando com coisas mais concretas então até é recomendável usar e verifique se a curva dramática ou seja se você consegue contar início, meio e fim está bem explícito está bem colocado ou se o motor narrativo no caso de você está falando de uma série de histórias episódicas se a gente consegue entender que eu vou sempre sintonizar vou sempre abrir uma revista para ver esse tipo de história então o motor narrativo para mim está bem resolvido sacou se por exemplo se é uma série episódica de investigação cada dia vai ter um crime e vai acontecer assim assim assado e no final a gente vai ver um epílogo para entender como é que ficou as pessoas envolvidas naquele crime entendeu esse é o motor narrativo isso tem que estar explícito aqui os links interessantes do João Nunes como eu falei para vocês que ele faz ele que trouxe a metodologia de uma página e também a textura narrativa que tem dicas muito boas certo aqui novamente eu vou deixar esse material esses slides no meu site www.marceloroteiros.com monta também outros materiais roteiros bíblias que eu desenvolvi que também é um contexto storyline de exemplo peço que vocês entrem no site para vocês conhecerem compartilhem também para quem acha que vocês acham que pode se interessar quer também minhas redes sociais caso vocês querem entrar em contato comigo mandar dúvidas e perguntas e sempre relembrando que a pequena opção de dermaturgia é apoiada através do edital 001-2020 Caso Dário das Artes 8ª edição da Fundação Cultural do Estado da Bahia Opa eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você nossa próxima videoaula vai ser sobre argumento lembrando que todos esses vídeos e materiais ficam hospedados no www.marceloroteiros.com e caso você conheça outras pessoas que podem se interessar por esse tipo de assunto que queiram aprender sobre roteiro por favor envie e compartilhe esse vídeo para elas porque o curso é totalmente gratuito e vai ser bem legal chegar no máximo de pessoas aguardo vocês na próxima videoaula um abraço E aí